Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amufi Infra. CPTI 11, vale a pena? Venha saber! Então pessoal, este é um fundo de infraestrutura. Na data que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado ali a R$ 99,50. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 12,56%. Esse valor de R$ 99,50 é bem próximo do seu valor justo, então ele está sendo negociado a um PVP de 1. É um fundo que vem sendo negociado com boa liquidez diária na casa de R$ 1,1 milhão por dia. E é um fundo que teve uma ótima recuperação, ele teve uma valorização de 16% nos últimos 12 meses. Então no quesito de cotação, a gente vê que esse fundo já chegou a ser negociado abaixo desses R$ 100. Então lá em 2012, final de 2012, o fundo estava ali na casa de R$ 95 até abaixo ali na casa de R$ 92. Veio numa boa crescente durante o ano de 2023, passando inclusive dos R$ 100 ali de valor, chegando a ser negociado na casa de R$ 103. O fundo teve um recuo durante o ano, finalzinho de 2023, e agora ele chegou e assentou-se e está novamente nessa casa de R$ 100. Mais abaixo aqui a gente vê algumas informações a respeito do fundo. Então aqui a gente vê o nome, o CNPJ, um fundo para investidor em geral. Ele é um FII infra, fundo de infraestrutura. Ele é por prazo indeterminado, gestão ativa. Sobre taxa, nós vamos deixar para ver dentro do relatório. Não há que se falar de vacância, porque esses fundos é como se fosse um fundo de papel de infraestrutura. Ele é de dívida, né? É um fundo que conta ali com um pouco mais de 20 mil cotistas. Ele possui R$ 7.400.000 cotas emitidas. Ele está valendo ali R$ 99,24. Vale no mercado R$ 736 milhões. E ele entregou de rendimento R$ 1 no seu último dividendo. Aqui mais abaixo a gente vê o yield médio do fundo, né? E aí lógico que esse yield tem a ver com a cotação na época. Então esse fundo fez algumas entregas bem extraordinárias. Quando ele fez essas entregas agressivas aí, o yield foi lá nas alturas. Então esse fundo chegou a entregar 2%, 2,35%. Ele estagnou-se mais ou menos no patamar de 1%. Recentemente ele fez uma outra entrega extraordinária na casa de 1,44%. E novamente voltou ao patamar de mais ou menos 1% de yield médio. Então aqui que eu falei para vocês. Esse fundo chegou a entregar algo na casa de R$ 2,00. Quase R$ 2,36. R$ 1,70, R$ 1,50. Ficou um bom período ali na casa de R$ 1,00. Fez uma nova entrega extraordinária aqui na casa de R$ 1,50. E agora os últimos entregas do fundo foram novamente na casa de R$ 1,00. Nominalmente a gente vê sobre isso. R$ 0,90, R$ 0,95, R$ 1,05, R$ 1,10, R$ 1,50, R$ 1,20. E as três últimas entregas foram ali de R$ 1,00. Dia 28 de dezembro o fundo entregou no dia 15 de janeiro a quantia de R$ 1,00. E aqui mais abaixo a gente vê a rentabilidade do fundo. Esse é um fundo que não tem 5 anos e ele também não tem sequer 2 anos. Por ele não ter 2 anos, ele perde toda essa rentabilidade aqui do período. Então é totalmente injusto com o fundo compará-lo com os outros. Mas nesse período de 2 anos, o fundo vem com a performance de 19%, mesmo com quase 1 ano de defasagem. Ele quase bateu o CDI, que foi de 26%. Ele superou o IPCA do período que foi de 10%, mesmo com 1 ano de defasagem. O IFIX de 19% e o EDIV de 38%. Então o fundo vem mostrando que ele vem conseguindo trazer uma ótima rentabilidade, mesmo com tão pouco tempo. Isso também é um ponto que tem que se observar. Se no longo prazo o fundo vai conseguir manter esse desempenho que ele vem conseguindo trazer. Mas até então, ele aparenta ser um ótimo fim infra aí no mercado. Então pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fim infra, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso canal. Se você gosta do que a gente faz, considere fazer uma doação para o PIX, amuinvest.com. Qualquer doação que vocês fazem ajuda demais o nosso trabalho. Os nossos canais, amuinvest, amufiagro, amudicas e agora o nosso canal aqui, amufiinfra, conta com o clube de membros. Se você gosta do nosso trabalho aí, considere se tornar um membro do nosso canal. Esse canal ainda não tem membros e eu conto com a ajuda de vocês. Qualquer pessoa que se tornar membro aí será um ótimo, será muito bem-vindo. O membro é baratinho, tá? Para você apoiar aqui o nosso trabalho. A partir de 10 centavos por dia, 2,99 por mês. Eu acho um valor bem barato e irrisório, acessível, né? Mas para a gente faz muita diferença. Além do apoio, você tem acesso antecipado a vídeos. Esse vídeo está sendo gravado com duas semanas de antecedência. Mais de duas semanas. Então você vê o vídeo antes, tem preferência nos vídeos e ainda participa do nosso grupo fechado aí. Então considere se tornar membro que você vai apoiar e a gente precisa de mais do seu apoio. Além do mais, os membros têm desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa planilha é super completa. Quem compra a planilha vai ter como organizar melhor os seus ativos e ainda tem uma facilidade na hora de fazer a declaração do imposto de renda. Então compre a planilha para nos apoiar e obrigado a vocês que compram a nossa planilha. É uma planilha super completa, barata e acessível. Compre para apoiar o nosso trabalho. Nós contamos ainda com e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos fiagros. Esses e-books possuem a linguagem aí, o material com linguagem de fácil entendimento, fácil aprendizado. Mas com conteúdo que eu acho que vai agregar demais. Além do mais, são e-books baratos e acessíveis. Faça qualquer desses apoios financeiros que isso vai ajudar imensamente. Obrigado de coração a todos vocês que nos ajudam. Nesse sentido, eu não poderia deixar de agradecer aos membros. No canal Amu Invest, Jonalva acabou de se tornar membro Silver. Cristiano Costa renovou o clube de membros no nível Silver. E o Anderson Pena também é novo membro lá no nível Bronze. E lá no canal Amu Viagro, Alexandro, Antônio, F. Barros, Giovanni, Rafael, todos são membros há bastante tempo. Então, torne-se membro aqui no canal Amu Viagro e nos apoie nesse sentido. Além do mais, eu gostaria de agradecer imensamente já a Dilene, que faz mensalmente doações para o Pix do canal. Essas doações de qualquer valor ajudam demais o nosso canal aí. Obrigado. Então, vocês membros, vocês que fazem doação para o Pix, saibam que vocês são importantíssimos para a gente continuar fazendo o nosso trabalho. Obrigado de coração aí. Saibam que vocês aí carregam o canal aqui nas costas. Obrigado de coração. Aqui nós já estamos dentro do relatório regerencial. É o relatório mais recente que o fundo divulgou aqui. A gente vê aqui as taxas que o fundo cobra. Ele cobra 1% de administração, não cobra performance. E aí, a gente vai ver depois, mais à frente, o que isso representa no impacto aí do fundo. O fundo já conta com 20 mil cotistas, que é um número bem expressivo. A sua cota está valendo ali R$100,23. E no mercado, na data de fechamento do relatório, estava sendo negociado a R$99. Agora, a gente já viu que está na média de R$100. Os três últimos dividendos realmente foram ali na casa de R$1. Dia 28 de dezembro, eles pagaram no dia 15 de janeiro. Ou seja, o relatório já traz informações aí, apesar de ser dezembro, informações até para janeiro. Então, é importante saber que é um relatório bem recente. Se você não tiver muita noção como que funciona um FII Infra, aqui ele vai falar em que o fundo pode investir. Assim como os fundos imobiliários de papel investem em os CRIs, que são certificados recebíveis de imobiliários, assim como os FIAgros investem em CRAS, que são certificados recebíveis do agronegócio, aqui os FI Infras vão investir em debêntures. Tudo isso, debênture, CRA, CRI, são dívidas. Só que são dívidas atreladas a cada um desses segmentos. Então, aqui a gente vai ver isso melhor aqui dentro do relatório. O fundo traz aqui algumas informações de destaque. O fundo conta com 48 devedores. A média dos seus devedores da carteira IPCA mais 8, duration de 4,56 anos. E a média do rating interno é a duplo a menos. É um ótimo rating de qualidade. Aqui ele fala o quanto ele distribuiu de dividendos. O resultado. O fundo oferiu o resultado de 1,19, resultado caixa, e distribuiu só um. A gente vai ver isso com detalhes lá dentro do relatório. Aqui ele fala sobre as alocações. Então, 48 diferentes devedores, 5 maiores posições que o fundo possui. Rota das Bandeiras, Codesa, Liga Tal, Datal, Americanet e Pampassu. Esses são os maiores devedores do fundo. A Capitane tem por padrão fazer bastante movimentações. Então, aqui ele mostra o giro que eles costumam fazer e as liquidez e número de cotista do fundo. Em continuação aqui no relatório, a gente entra nas questões de comentário macro. Essa parte aqui eu não vou ler para vocês. Qualquer coisa, você pausa o vídeo aqui e vai vendo essa parte com atenção aí. Ele fala sobre questões macro exterior, macro aqui no Brasil. E aqui ele entra na parte do CPTI propriamente dito. Então, também essa parte, eu vou pular essa parte inicial. E ele fala aqui, que o mercado primário apresentou um volume maior de emissões, 60 bilhões, mas ainda sem profundidade no mercado. Com 50% do volume, ficando com os coordenadores. Para o CPTI, iniciamos uma nova exposição no mês. Então, eles compraram esse casão, Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, a empresa de capital aberto, que atua como concessionária do setor de saneamento lá em Santa Catarina. Atualmente, encontra-se com cobertura dos serviços de água e esgoto superior a 99% e 33% da população urbana. Então, o esgoto sempre é um calcanhar de Aquiles. Aqui no Brasil, a distribuição é bem pequena. Aqui ele fala que a dívida, eles emprestaram dinheiro a uma taxa de IPCA mais 10. Então, com quase 4,5% acima da NTNB, média do mercado. Então, eles conseguiram um ótimo spread aí. E aqui eles falam sobre giros que eles conseguem fazer no mercado secundário. E isso traz um ótimo retorno profundo. Aqui ele fala sobre a distribuição de proventos. Essa parte eu vou pular, mas pontualmente, um momento ou outro, o fundo consegue fazer resultados extraordinários. E em 2021, o fundo entregou uma média de 1,13. Em 2022, o fundo teve uma entrega bem grande, na média 1,46. E no ano de 2023, entregou na média de 1,04. Continuando no relatório, ele fala sobre a distribuição de proventos dele. Aqui ele fala sobre o histórico de emissões. Aqui a gente chega na DRE. Esse é um dos pontos positivos do fundo, porque os FII Infras trazem, nem todos trazem, e os poucos que trazem DRE, a DRE dos FII Infras são confusas. Eu não consigo, nós que não somos profissionais do mercado, que não temos aprofundamento de informações, a gente não vai bater o olho na DRE e ver com exatidão. Então, aqui a Capitânia traz, como se fosse um fundo imobiliário, como se fosse um fiagro. Então, note, em dezembro, eles receitaram ali 9,4 milhões, tiveram de despesas, despesas, 625 mil, pronto. Então, basta você ver o que isso representa frente às despesas, que você sabe realmente a taxa que está ficando para o bolso da gestão. Então, eu acho que os outros fundos deveriam, pode trazer da forma como eles trazem, até pode, mas deveria trazer um DRE mais simplificado para nós, que não somos tão entendidos assim, né? Note, 625 mil, vamos ver o que isso está representando aqui, vezes 100, dividido pelo total de receitas, 9,459 milhões. Então, em dezembro, as despesas do fundo foram na casa de 6,6%, uma taxa totalmente aceitável, né? Então, veja isso de forma muito, muito positiva. Aqui abaixo, aqui, a gente vê sobre resultado de quebra de resultado, vamos ver aqui com exatidão aqui, no resultado, caixa por cota e distribuição. Então, olha que interessante, em março de 2021, esse fundo entregou, ó, resultado caixa, enquanto ele distribuiu. Ele gerou resultado 1,7%, distribuiu 1,10%. No outro mês, ó, abril, ele teve um resultado 1,84%, entregou apenas 1,15%. Então, note que volta e meio, o fundo tem resultados bem altos, e esses resultados altos, nem sempre ele distribui. Mas, em contrapartida, também acontece meses, em que ele entrega acima do resultado, até porque ele faz reserva em algum momento ou outro. Então, lá em fevereiro de 2022, ele teve resultado apenas 50 centavos, entregou em 50. Por quê? Ele tinha resultado acumulado. Então, isso é uma característica deles, eles costumam, durante alguns momentos, fazer uma reservinha, e aí, momentos em que o fundo vai muito mal, ele tem reserva para que isso não impacte tão severamente o fundo. Ó, note, ele fez uma grande reserva aqui, ó. Então, em fevereiro de 2023, o fundo teve só 59 centavos de resultado, e entregou 90. Então, por vezes, ó, 69 centavos de resultado, entregou 1,20. Aqui, esse resultado cobriu, né, mas foi algo até menor que 69, entregou 1 real. E agora, nos últimos dois meses, ó, 1,24 entregou 1, 1,19 entregou 1. Então, é comum que o fundo também, de certa maneira, tente linearizar as entregas que ele faz. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo aqui a respeito desse fundo, nós ainda vamos ver o portfólio dele, os ativos que ele possui, a distribuição dos ativos, né? Antes da gente ver essa parte, eu trago agora apoio gratuito, né? Se você quiser apoiar o canal aqui, considere deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sino. Nesse canal Amufi Infra, nós estamos com o objetivo de chegar, a 1,000 inscritos, para que a gente monetize o canal, ó. Já contamos com mais de 536, então, poxa, é de graça. Se inscreva aqui no nosso canal, para ajudar a monetizar. Muito obrigado a vocês, que apoiam o nosso trabalho. Comenta aí para nós, o que você achou a respeito desse FII Infra? Eu, particularmente, ainda não tenho nenhum FII Infra, mas CPTI seria um dos FII Infras que eu teria. Na minha opinião, eu gosto da forma como eles se comunicam com os cotistas, acho de fácil entendimento, gosto da gestora, e acho que eles fazem um bom trabalho. Futuramente, eu pretendo me desfazer dos meus FOFs, e aí pode ser o momento de eu introduzir a FII Infras ao meu portfólio. Pode ter uma outra janela aí, de eu colocar algum FII Infra logo, mas isso eu comunico posteriormente. Então, o fato de eu falar positivamente a respeito desse fundo, eu não tenho, né? Isso não significa que vocês devam ter, e nem que isso seja indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Continue vendo o vídeo, veja se é algo que te agrada, e se isso for algo bom para você, pense na opção de você ter ou não o ativo. Jamais compre porque alguém diz que tem, ou porque alguém fala bem de um ativo. Nós contamos com quatro canais, e os nossos canais estão em outras plataformas. Vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, tudo isso ajuda demais. Eu abro caixas de perguntas frequentemente no Instagram, deixe a sua dúvida no Instagram, que a gente vai procurar atender com toda rapidez aí. Voltando aqui para o relatório, a gente vê as exposições para o segmento que o fundo tem. Então ele investe em telecomunicações, geração de energia, rodovias, saneamento básico, e as maiores exposições do fundo, Rota das Bandeiras, 4.67%, Codesa, 4.34%, Liga Telecom, 4.17%, ou seja, o fundo possui um portfólio totalmente pulverizado. Isso aqui, para eu que não entendo do setor de infraestrutura, me traz uma certa tranquilidade. Porque se algum desses devedores passar por dificuldade, vai impactar minimamente o fundo. Não é algo que traz alto risco para o fundo. Isso é um dos pontos que eu mais gosto. Outro ponto que a gente viu, é que a média dos ratings do fundo é duplo A. Então ele vai ter um pouquinho ali de devedores com o triplo B, que ainda assim é um bom nível de rating. Ele tem 19% sem rating, mas o restante, note, triplo A, duplo A+, duplo A, duplo A-, a média do fundo é duplo A-, só de ser A, gente, já é ótima qualidade de crédito. Ou seja, a maioria dos devedores possui um ótimo nível de rating. Aqui ele traz individualmente cada um dos devedores. Então aqui, essa debêntura aqui, Rota da Bandeira, rodovias, 4,67%, triple A de crédito. Aqui vem as taxas, né? Então eu vejo que toda essa pulverização dos seus revedores faz com que esse FII infra, por exemplo, seja um dos meus preferidos. Porque se você olhar outros FII infras que tem no mercado, eles têm uma certa concentração, sabe? E isso não me deixa tranquilo. Poxa, eu não conheço tanto o setor de infraestrutura. Então eu não conheço tanto o setor de fiados. Então se você não conhece, só de um fundo ser pulverizado, eu vejo isso como sendo algo bem positivo, tá? Continuando aqui no relatório, ele traz sobre as operações. Então é comum que esse fundo faça compras e vendas, né? Giros. Isso traz um resultado positivo para o fundo aí, pelo menos tem conseguido trazer. Ele fala sobre as movimentações, o que o fundo performou frente a outros indicadores aí. Então o fundo vem conseguindo ter um ótimo resultado no período aí. E aqui entra na parte dos ativos. Se você, qualquer que seja o ativo, eu mostro isso aqui para FIagros, mostro isso para FII infras, mostro isso para fundos imobiliários. Essa parte final do relatório é aqui onde você vai ter minimamente a noção dos devedores. Então essa Via Rondon aqui é uma rodovia, IPCA, vencimento, o duration, o rating. Então ele fala mais ou menos em que eles atuam, quando que se iniciou. Então eles trazem informações mínimas a respeito. E essa cor aqui é de qual segmento que eles são. Note aqui embaixo que esse outro devedor, está vendo essa cor? Deventory, é oceânica. Então esse aqui vai ser provavelmente de apoio marítimo, acredito eu. Então CDI mais 4, vai vencer em 2026, duration de um ano, sem rating. Então ele fala o que é essa oceânica. Ela é uma empresa que oferece soluções submarinas e tal. Então assim, dá para você ver minimamente os devedores e tentar sentir ou não se são bons créditos, como é que foram, em que atua, como que esses devedores geram recurso, para você ter minimamente saber onde você está investindo seu dinheiro e para que você está emprestando seu dinheiro. Então pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse FIFRA são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer e reiterar muito obrigado a vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Obrigado por ajudar no Pix ou se tornar membro. Obrigado por comprar os e-books ou a nossa planilha de controle financeiro. Saiba que isso aí ajuda demais a manter o nosso canal. Lá no canal Mudicas, nós contamos com e-books de português para concurso público. compre os e-books e apoie o nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... Fui! Fui!